This is S.O.K. and you're watching with Disney Channel Mãe money dance, caca vadia lá em casa To bolando ganga, foda essa puta na sala E ela é swing, mas tipo corrida doce Sem stress, baby, não fecho com doce Pack gordo, parece uns tojos Tipo sushi, nessa vadia tem molho Espingarda na varanda Tipo um fazendeiro beito fumando planta To chapa, tô chapa dois surfar onda Nem vem querer cortar, senão você toma Só vem de caixão, tô fumando zaza Sumi na neblina, joguei o lucro na mala Mamanei dance, caca, badia lá em casa Tô bolando ganga, foda essa puta na sala Só vem de caixão, tô fumando zaza Sumi na neblina, joguei o lucro na mala Mamanei dance, caca, badia lá em casa Tô bolando ganga, foda essa puta na sala E ela é swing, mas tipo corrida doce Sem stress, não fecho com doce Pé que corredo, parece uns tojos Tipo sushi, nessa vadia tem molho Esfigada na varanda, tipo um fazendeiro, baby Tô fumando planta, deixa, deixa pra doce o farro Nem vem querer cortar, senão você toma Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau